Mano, na moral, fala a real pra mim, você sabia disso aqui? Meu, sério, você sabia disso aqui que eu tô mostrando, velho? Eu juro pra vocês, pessoal, eu, desde 2017 que eu jogo Assassin's Creed Origins, eu não sabia sobre as vigas. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim, tudo em paz, tranquilo aí, né? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E, galera, voltamos com Assassin's Creed Origins hoje com algo que eu tô abismado, cara. Algo que, aparentemente, é tão besta, tão simples e eu iria morrer sem saber que era possível, mano. Mas antes, né, já peço pra vocês deixarem aquele like trucidador e aquele recadinho de sempre. Se você não tá recebendo as notificações do canal, meu, não se esqueça que existe na descrição e no comentário fixado também links pra você entrar no Discord e também no Telegram oficial do canal. Lá eu aviso pessoalmente e você não fica dependendo do YouTube pra isso, beleza? Tem links também pra trocentas outras coisas aqui embaixo, dá uma olhada. Agradeço também vocês que têm acompanhado os conteúdos de Assassin's Creed Origins no canal, seja o pessoal que já joga um bom tempo, né, aos que estão começando agora. Muito obrigado pela audiência, pela força que vocês me dão. Me impulsionam todos os dias, sem brincadeira, meu, a produzir conteúdos desse game pra vocês, tá? Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, caras, eu tava aqui de boa ontem, quem tava acompanhando a live, né, de ontem, tá ligado. Tava aqui na DLC dos ocultos, né, na região aqui do Sinai. E, mano, do nada a gente precisou, precisou não, na verdade eu fui dar uma olhada num maluco que vendia cavalo e tal, pra ver, né, se tinha alguma coisa nova. E, galera, eu realmente fiquei super espantado, quando eu cliquei aqui no comprar, eu vi isso aqui, ó. Juro, eu falei, mas tipo, hã? Biga? Galera, eu juro pra vocês que eu nunca, desde 2017, na verdade, né, desde 2017 que o jogo saiu, eu nunca vi alguém jogando de biga. Eu sei que a gente consegue chamar os cavalos, a gente consegue chamar os camelos, aliás, tem muitos cavalos e camelos bem bonitos aqui, né, cara, na DLC, se vocês não viram, deem uma olhada, tá, na DLC The Hidden Ones, né, os ocultos. Olha esse aqui, que lindo, mano, cabelão branco e tal. Mas biga, eu nunca tinha visto. Deixa eu até comprar ela aqui, ó. Compramos a biga. E, cara, eu tinha aqui na habilidade, só pra vocês terem uma ideia, existe uma habilidade aqui, de nome proprietário de bigas, que permite exatamente isso, irmão. Você pode comprar bigas de guerras em loja de estábulos. Eu nunca passei por aqui. Provavelmente eu passei só pra pegar, né, a habilidade, e nunca mais, cara, porque eu não sabia, eu fiquei pasmo. E agora, em qualquer lugar que eu tiver, aliás, olha só o camelão bonito que eu peguei, né, da DLC. Bonitão, né? Guardião o nome dele, ó. Opa, volta, volta, volta. Qualquer lugar que eu tiver, eu consigo chamar biga, mano. Juro pra vocês, eu não sabia. E existem várias. Como é que eu nunca vi isso, brother? Nossa, eu preciso visitar mais os estábulos, cara. Eu não visitava estábulo, eu acho que é isso, né? Aí, ó, escolhi a bigazinha. Agora eu venho pra cá, ó. Chamei? Olha só quem vem, mano. Rapidão, mano, rapidão. Olha a biga aí. Atropela. Isso. Mano, e vai embora, cara. Nossa, eu vejo essas bigas assim, eu lembro do comecinho do desenho, o príncipe do Egito, né? O Ramses com o Moisés detonando tudo com as bigas dele. Galera, eu juro pra vocês, eu achei que biga no game era possível, né, utilizar somente na... Como é que fala, mano? Somente lá no bagulho, lá, né? Onde a gente corre com as bigas, as corridas e tal. Mas nunca imaginei que era possível jogar em qualquer lugar do game, caras. Olha isso aí, galera. Vai que vai, mano. E é rápido pra caramba, velho. É rápido pra caramba. Dá pra lutar em cima delas. Normal, mano. Atirar flecha. Tudo, 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 tudo. Normalzinho. Cara, e olha só. Existem umas que são bem bonitas, velho. Com raridades diferentes, saca? Legal. Cara, olha isso, mano. Olha como isso é lindo. Nossa, pera. Nossa, baiaca. Nossa. Segura os cavalos. Nossa, velho. É difícil de controlar, velho. Meu Deus. Bagulho só dá pra frente. Não dá ré, não. Ah, ele dá um... Dá uma derrapada, né? Peraí, peraí, peraí. Cara, olha como isso é majestoso, brother. Olha essa biga, cara. Linda demais. Galera, saca só esse daqui, mano. Biga real. Lendária. Nove mil drachmas, mano. Olha isso. Vou pegar, claro. Vamos testar. Biga real. Olha isso, cara. Biga real. Nossa, baiacão. Meu amigo. Que chique, mano. Que chique. E o da hora disso é que é rápido, galera. O bagulho é muito rápido, mano. Cara, vai embora. São caríssimas, né? Mas, pô, compensa, mano. É o meio de locomoção mais rápido que tem no game, cara. E acredito eu que aonde você possa ir com um cavalo e um camelo, isso aqui passe também, mano. Olha lá. Vai que vai, mano. Vai que vai. Ah! Que legal. Que legal. Realmente, eu não sabia, galera. Não sabia. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, comenta pra mim. Na moral. Comenta pra mim. Você já sabia que era possível comprar bigas no game? Você já usou, tal? Ou não? Ou foi pra você também esse vídeo com uma surpresa como foi pra mim na live, né? De ontem, caras. Que, sem querer, acabei olhando lá na loja e vi que era possível comprar biga. Comenta aí que eu quero saber tudo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.